Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. A Pró nem sabe, na verdade, que horas é que vocês estão aí assistindo esse vídeo, né? Nós aqui, mais um dia de aula com vocês, Pró Maria Anderson, né? E hoje a nossa aula é de número 36, aula de linguagem, quinta-feira. E aí, todo mundo animado? Pró Maria animada, Anderson animada, ó, uhul! Vamos lá pra mais uma aula, pra eu colocar aqui um slide pra vocês, né? Aí, o slide. Vamos lá. Bom, dia 6 do mês 5, né? De 2021. Terra, nosso planeta. Mas se a gente olhar essa imagem aí, qual será o nosso assunto de hoje? O que será que vamos falar aí sobre a Terra? Alguém tem alguma dica? Se tiver alguma dica, escreve aonde? Aqui embaixo, porque a gente tá curioso pra saber. Bom, planeta água. Vamos ouvir uma música aí, né? Conhecida por anos e anos, que fala sobre o planeta Terra. Só que o nome da música é planeta água. Porque a gente vai falar, porque será que o nome... Um outro nome do planeta Terra também é planeta água. Vamos lá. Água que nasce na fonte serena do mundo E que abre um profundo brotão Água que faz inocente e acha e deságua Na corrente do Ibeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sejão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas Ronco de trovão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Águas que se dará fé Zondear a mãe d'água É misteriosa a canção Água que o sol evapora Água que o sol evapora O céu vai embora Virar nuvens de algodão Água que o sol evapora O céu vai embora Virar nuvens de algodão Água que o sol evapora O céu vai embora E sempre voltam humildes Pro fundo da terra Do fundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Água que o sol evapora O céu vai embora Água que o sol evapora O céu vai embora Água que o sol evapora O céu vai embora E sempre voltam humildes Pro fundo da terra No fundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Água, terra, planeta, água, terra, planeta Viram que música bacana que vem falando aí sobre o nosso planeta, sobre as águas do nosso planeta? E aí a Pró já falou, né, algumas informações do porquê desse segundo nome, né, da Terra ter esse nome de planeta água, né? Bom, é comum ouvirmos por aí que a Terra, na verdade, deveria ser chamada de planeta água, pois a maior parte dela não seria propriamente construída por terras imersas, ou seja, lembra do vídeo do abacate que a Pró falou sobre a crosta terrestre? Pronto, ali na crosta terrestre, a maior parte é formada de quê? De água e não de terra, não é isso? Bom, por isso terras imersas, e sim por água na forma líquida, né, bastante abundante em nosso planeta. Então a gente sabe aí que 70% do nosso planeta, ele é formado por água. Se a gente dividisse a Terra em 10 partes, 7 dessas partes seriam o quê? Água. Mas a Pró também explicou que desse tantão aí que a gente tem de água, só uma pequena parte seria o quê? Consumível. E que a Pró ainda falou assim, olha, se a gente tivesse 100 reais, menos de um centavo seria de água potável, que seria água própria para o nosso consumo. Pouquinho, né? Então a gente precisa o quê? Cuidar da água, que a gente também já falou na aula de serviços públicos, né? Bom, os oceanos. Você sabe o que é um oceano? E aí, sabem ou não sabem? Para quem sabe, joinha, parabéns para você, né? E para quem não sabe, a gente vai aprender também um pouquinho sobre o oceano agora e uma aula que a Pró vai passar aqui para vocês falando sobre os oceanos. Bom, os oceanos, eles compreendem grandes espaços ocupados por água salgada. Onde é que a gente encontra água salgada? No mar, nas praias, para quem já foi. Para quem não foi, né? A água do mar, a água da praia, ela é salgada. E a praia, ela faz parte do quê? Do oceano, ela é o finalzinho ali, que é o encontro do oceano com o quê? Com o continente, que é onde a gente está, que é a terra firme. Bom, envolvendo áreas, né? Que se encontram abaixo da média de altitude das terras imersas. Onde ficam o quê? Os continentes. Então os oceanos são essas águas aí, né? Que a gente vê aqui, ó, nosso amigo inseparável, tá vendo? Então tudo isso aqui que está em azul, são o quê? Os oceanos, olha só, tá vendo? Oceanos, ó. E aí quando aqui no caso do, deixa eu virar, do Brasil, tá vendo? Que tem essa bordazinha aqui, ops, aqui. Aquele forma o quê? As praias, tá vendo? Por exemplo, as praias em Salvador, Cabo Sul, Bom Jesus, não é isso? Então essas águas são o quê? Os oceanos, eles são enormes. Bom, esses oceanos, os rios, lagos, juntos, eles ocupam 70% da superfície do planeta. E abrigam aí, né, uma infinidade de o quê? De espécies de animais e vegetais. Uma boa parte ainda desconhecida pelo ser humano. Por que que uma boa parte ainda desconhecida pelo ser humano? Existem partes do oceano que é tão profunda, tão profunda, que o homem, ele não consegue chegar lá. Por quê? A água, ela vai pesando no corpo, né, e aí pode haver o quê? Morte. O ser humano, ele não vai aguentar a pressão e acaba morrendo. Então existem locais, né, vários locais, e que o homem ainda não chegou. Por ser o quê? Muito profundo. Então, assim, existem animais, né, que vivem no mar, nos rios, nos lagos. Peixes, tubarão, golfinho, várias coisas. E existem plantas também que vivem aonde? Nos mares e nos rios e nos lagos. Riachos, né? Brejos. Bom, o ser humano, ele encontra grande dificuldade, porque a Pró falou agora, para visitar os locais, o que? Mais profundo dos oceanos. Isso porque a pressão da água é tão grande que esmagaria totalmente o corpo de uma pessoa. É como se fosse assim, ó, a garrafinha aqui, aí que fosse o homem, ele fosse mergulhando, 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 e a pressão fosse o quê? Apertando. E em determinado momento ia acontecer o quê aqui? Ia explodir. Só que a Pró não vai fazer isso aqui, porque senão vai ser uma tragédia, né, e eu vou perder meu emprego, e a gente não quer isso, por favor. E aí, essa explosão, essa pressão ia apertando o corpo, apertando, e o corpo chegaria num momento que ele não iria aguentar os órgãos, né? Porque a gente sabe que dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, existem vários órgãos, e esses órgãos, eles iriam explodir. Mas essa questão de órgãos, vamos ver nas aulas da próxima semana, que vamos falar sobre um assunto bem legal também. Aqui hoje é só interação. Bom, podemos notar que existem cinco oceanos, certo? Trazendo o meu amigo de novo. Anderson, não fique com ciúme, tá? Você também é meu amigo, tá? Aqui. Tá vendo? Cinco oceanos. Se quem tiver aí como olhar o mapa, você vai ver o nome de todos eles. E aí a gente tem aqui, ó, o Índico, o Atlântico, o Pacífico, e aqui. Lembra que a Pró mostrou isso aqui? Pronto, aqui. Tá vendo? Ups, pronto. Aqui é o quê? Polo Norte. E aqui seria, tá vendo? Que aí são o quê? Geleiras, que também são consideradas como oceanos, tá? Então, são cinco oceanos. O Atlântico, o Índico, o Pacífico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico. Bom, embora os dois últimos não sejam mais considerados como oceanos, e sim como grandes mares, porque eles, em boa parte, são formados por geleiras, conheça a seguir as principais características de cada um deles. Vamos olhar bem, bem de pertinho aí pra essa imagem, tá vendo? Olha aqui o mapa. Lembra que a Pró falou sobre representação? Esse mapa, ele tá o quê? Plano, certo? Diferente do amigo da Pró, que ele é o quê? Uma bola, ele é esférico. Que é a representação mais exata do planeta. Porque o nosso planeta, ele é plano ou ele é redondo? Ele é redondo e sabemos disso. E se alguém disser que é plano, a gente já pode começar a rir. Porque a gente sabe que a Terra, ela é redonda, né? Bom, vamos começar agora falando sobre o Oceano Atlântico, né? Que é o oceano que banha aí o nosso país, né? O Oceano Atlântico e por onde veio as embarcações de Portugal, né? Até o Brasil. Bom, o Oceano Atlântico, né? O seu nome foi criado a partir do deus grego chamado Atlas. Que é responsável por separar as Américas, a África e a Europa. América o quê? América do Norte, América Central e América do Sul. E aí separa aí também o quê? Da África e da Europa. A África, a gente tá vendo aí no mapa. E a Europa, que é onde tá quem? Portugal, tá? Espanha, Itália. O pessoal aí que gosta de futebol, né? Conhece muito bem esses países aí. Real Madrid e tantos outros. Bom, e a África, que fica aqui, né? Uma orientação da pró. A África, ela é um continente e não um país. Ou seja, dentro do continente africano, existem o quê? Vários outros países, certo? Cada um com sua cultura, com suas especificidades, com suas particularidades. Né? Bom, é sobre ele, né? Que se realizam as principais trocas comerciais do mundo. Desde o avanço e crescimento do sistema capitalista. Que quer dizer o quê? Que envolve o capital, que envolve o dinheiro. Bom, é o segundo maior oceano. E suas águas cobrem 20% da superfície da Terra. Como assim 20% pró? Pensem aí que a água do mundo inteiro são 10 copinhos descartáveis. Então, dois copinhos desse aí é o quê? O oceano Atlântico, né? E por que essa troca de mercadorias, né? Essa troca capitalista entre... Nesse oceano. Porque onde é que ele está? Entre a América e a Europa e a África. Então, desde o quê? As embarcações que estavam buscando... Buscando... Lembra que a Pró falou lá, quando estava falando dos indígenas? Buscando essas novas terras, né? Esses novos territórios para serem explorados. Desde aquela época, já era comum a comercialização entre esses países, entre esses continentes. Certo? E aí a Pró trouxe esse mapa aí para você conseguir visualizar, né? O que seria esse oceano Atlântico. Pacífico, né? Bom, ele recebe esse nome por se acreditar que no passado, lá no passado, né? Suas águas eram mais calmas. O que não é totalmente verdade. A Pró discorda disso aí. Existe uma outra versão que diz o seguinte. Que esse oceano, ele era tão bravo, que quando as embarcações chegavam aí, várias delas se perdiam, afundavam. E aí resolveram dar o nome desse oceano de Pacífico, que era para ver se assim ele se acalmava um pouco. Bom, é o maior dos oceanos, né? E recobre quase um terço da superfície da Terra. Então, quem é? Olha a nossa amiga aqui de volta. Quem é esse oceano? É esse aqui, ó. Ops! Tá vendo? Olha o tanto que tem. Ele é esse aqui, ó. Olha que espaço enorme, todo de água. Azul, tá? Nos mapas. Sempre vai representar o quê? Água. Certo? Então, olha isso tudo aqui. É o oceano do quê? Pacífico, né? Ele contém muitos vulcões no interior das suas águas. Acreditem, existe vulcão, tá? Embaixo das águas dos oceanos. E ele separa a Oceania, a Ásia e a costa oeste das Américas, não é isso? Então, essa parte aqui de trás, ó. Tá vendo? Essa parte aqui de trás. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Essa parte aqui de... Eita, Jesus. Aqui, pronto. Essa parte aqui de trás, tá? Das Américas. Tá vendo aqui, ó? Então, isso aqui ele vem até chegar aonde, ó. Aqui, a Oceania, que é a Austrália, tá vendo? Pronto. E a parte de trás aí também da Ásia, né? Bom, a Fossa da Mariana, ponto mais profundo que mencionamos acima, encontra-se em sua área, né? Que é a parte mais profunda aí do oceano. O Oceano Índico, né? Também chamado de quê? De Mar das Índias, né? Esse oceano é menor que os demais. Então, ele é o menorzinho. O Pacífico é o maior, é como se fosse o irmão mais velho. O Atlântico é o irmão do meio. E o Índico seria o quê? O menor, né? Ele é biminor que os demais, mas apresenta grandes profundidades. Há algumas delas, né? Alcançado aos 9 mil metros abaixo da superfície. É longe pra caramba! Ele banha a costa leste e sudeste da África. Ou seja, o fundo, né? Aquela partezinha ali da África, é o sul da Ásia, né? Além da parte oeste da Oceania. Não é isso? Então, se eu perguntasse pra vocês, qual é o oceano que banha o Brasil? Qual é? É o Índico? É o Pacífico? Ou o Atlântico? E aí, agora, quem vai responder primeiro? Quem vai responder? Você sabe, Anderson? Anderson, sabe. Anderson é o meu melhor aluno. Gente, é muito inteligente esse menino. Mas ele não vai contar isso? Sabia, Anderson. Ele não dá pesca. Então, não pescam pesca, Anderson. Por favor, tá? Então, qual desses três oceanos aí que banham o Brasil? Bom, vamos falar agora, né? Sobre o oceano Glacial Ártico. Lembra que a Pró falou? Que existem alguns livros que vão dizer que eles não são mais oceanos, e sim grandes mares. E que, na verdade, isso é por conta da grande concentração de gelo? E por que, Pró, que esses dois oceanos que ficam nos extremos, né, do planeta Terra, eles são formados uma boa parte pro gelo? Porque a luz do Sol não chega completamente nesses dois lugares. E não chegando nesses dois pontos, o que que acontece? A temperatura, ela é menor. Formando assim o que? Gelo. O nosso congelador e da geladeira. Ele é mais quente ou mais frio do que o restante da geladeira? Ele é o que? Mais frio. E por isso, ele forma o que? Gelo. As pedrinhas de gelo aí. Bom, situa-se ao norte do globo terrestre, né? Na região do Polo Norte, que a Pró mostrou aqui no nosso grande amiguinho. Suas águas banham porções do continente europeu, do continente asiático e porções do continente americano. Ele acaba conseguindo isso porque ele tá onde, ó? Aqui. Tá vendo? Então, ele consegue, na verdade, banhar esses outros continentes aí. Bom, é considerado o menor e mais raso dos oceanos. Parte de suas águas, na verdade, permanece congelado no período do inverno. E, lá, na verdade, também no verão, aí também continua congelado, tá? Por quê? Porque lá o sol bate bem menos. Então, se não chega sol, vai ser quente? Não. Vai continuar o quê? Sendo frio. Que é o que acontece no nosso inverno. Por que o inverno faz frio? Porque aqui, o quê? Os raios solares, nesse período, eles estão o quê? Menores. Isso porque a Terra, nesse período, ele tá um pouquinho mais distante do sol. Mas é um pouquinho quiquinho de nada. Mas isso aí já dá uma grande diferença aqui pra gente. Mas a gente vai ver em uma outra aula. Tenho calma. Tá? Bom, nosso último oceano, né? Que é o Glacial Antártico. Que fica onde, ó? Aqui embaixo. No outro extremo. Fica ao sul, né? Rodeando os continentes da Antártida. E sendo alimentado pelo sul, né? Dos oceanos pacíficos, Índico e Atlântico. Então, esse oceano aí, ele se encontra com os outros três oceanos. Não é isso? Em alguns pontos, apresenta temperatura que ultrapassa 60 graus negativos. É muito frio. 60 graus abaixo de zero. Quem vai aguentar um frio desse? Eu não tô aguentando um frio de feira, meu Deus do céu. Eu já tô no... Nem arco-dicionado eu tô aguentando. Imagina. Se eu vou aguentar 60 graus, abaixo de zero, é muito frio. Vou mandar Anderson pra lá, porque ele... Ele me disse que ele gosta bastante de frio. Viu? Vou comprar uma passagem pra Anderson pra ele ir pra lá. Bom, você vai ler, interpretar a imagem, fazendo um registro escrito do que você entendeu aí no seu caderno. Tá? A Pró falou aqui sobre os oceanos, falou que a Terra era o planeta água, né? Também poderia ser chamado de planeta água. Mas aí vem essa imagem. Nessa imagem aí, né? Tem alguma coisa que é bem diferente de água. O que é isso? E aí tem assim, SOS. Vocês sabem o que significa SOS? Fica aí, ó, a atividade pra vocês. Pesquisar o que é que significa SOS. E quando a gente deve utilizar essa sigla. Bom, e aí, né? No topozinho do Brasil, que é onde fica a maior parte das nossas florestas, bora voltar pra Marte. Tá melhor do que aqui. Né? Por que eles querem voltar pra Marte? O que faz Marte estar melhor do que aqui? Por que a gente fala tanto sobre água e aí tá aparecendo fogo? O que é que isso tá assustando, né? Essas pessoas que estão aí. Pessoas que a Prota tá dizendo que são pessoas, né? Mas, tecnicamente, seriam o quê? Extraterrestres. Quem são essas pessoas? Será que elas existem? Vamos refletir sobre tudo isso aí agora. Certinho? Bom, antes do finalzinho da nossa aula, né? A Prota vai passar alguns recadinhos. Deixa eu tirar o slide aqui por enquanto. Vamos lá, deixa eu ver se ele vai sair. Isso. Vamos lá, Anderson, os nossos recadinhos. Vamos mandar um beijo para Zaira Anjos, né? A Prota tem uma peça aqui com o nome de vocês porque ela não consegue memorizar. Kelly Moura, né? Isaac. Cláudia, né? Júnior Carvalho. Iara Rosa, né? Gui Gamer. Deve jogar bastante videogame aí, mas na hora da aula da Prota a gente tem que falar sobre a aula, sobre videogame, Anderson. A gente fala sobre o quê? Sobre a aula, não é isso? Mas tem uma galerinha aí que está conversando coisas que não são da aula, Anderson. Se você acredita nisso, a gente aqui dando aula tão fantástica que tem gente falando sobre outros assuntos que não é o da aula. Você está gostando disso, Anderson? Nem eu. Estou ficando, já começando a ficar triste, né? Bom, Maria Eduarda Ferreira. Maria Eduarda é uma menina que ela está sempre presente aqui. Ela faz questão de dizer a escola dela, né? Escola Minhas Crianças. Ela aparece lá e sempre coloca. Então, um beijo para vocês. E, por favor, vamos manter aqui uma disciplina, né? Manter a organização e falar na aula da Pró sobre o quê? Sobre os assuntos que a Pró está perguntando aqui para vocês. Depois, né? Aí nos grupos das escolas de vocês, para quem tem grupo, ou quando vocês se encontrarem pessoalmente, e vocês conversam sobre videogame, aí vocês brincam, mas aqui agora é assunto sério, não é, Anderson? É hora de educação. E só, e somente só, a educação é que pode transformar o mundo e fazer o quê? Com que vocês tenham, na verdade, conhecimento para uma vida bem melhor. Certo? Então, um beijo aí. Deixa eu botar o slide aqui, que é para Anderson fazer o merchan dele, a propaganda, né? E aí, Anderson, lava uma mão, lava a outra, lava uma mão, lavem as mãos, tá? Usem álcool em gel, e usem o quê, Anderson? Máscara, álcool em gel, o Anderson vai acabar gastando, pronto, gasta o álcool em gel, que tem que estar o quê? Protegido. Então, meu parceiro aqui não pode deixar de estar o quê? Protegido. Um beijo para vocês, até a nossa próxima aula, foi um prazer estar com vocês mais um dia. Cheiro! 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 Cheiro!